Deixa o xixi na cadeira, é? Vamos tentar Depois... Descantar para lanchar as pernas, faz favor Está para a frente... Depois o final... Depois o final da comissão Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Fazer isto com uma máquina militar É muito grande adrenalina O caderno vai voar O caderno vai voar A gente vai começar a gritar A gente vai começar a gritar Não, ainda não Não gritem Não gritem Não grito Boa tarde Paulo Uma verdadeira diversão Nós estamos neste momento Eu não estou sozinho Estou juntamente com os colegas Da Rádio e Jornal do Centro Estamos em plena Em pleno movimento Na Montanha Rosa Que está este ano Pela primeira vez Na feira de São Mateus Eu estou a viver uma verdadeira aventura Porque estamos em movimento Por isso não prometo Que a construção seja a melhor Mas eu estou a fazer o meu novo Até logo Eu estou a viver uma verdadeira aventura Que está na feira de São Mateus Pela primeira vez É a única verdadeira É a única Montanha Russa Do país E está na feira de São Mateus Pela primeira vez As curvas são muito apertadas Isto é uma verdadeira emoção Quem gosta de adrenalina Este é um ponto de passagem Na feira de São Mateus Por isso não fique em casa Se gosta de aventuras E gosta de pulsar Se gosta de pulsar Da emoção Este é um verdadeiro ponto de passagem Não é fácil estar a falar E a viver este momento Pois a aventura Agora estamos aqui um pouco parados Presumo que o pior esteja para vir Certo é respirar Até tenho medo do que vem a seguir Aposto que isto vai começar De repente E eu não vou estar pronto Mas Paulo Como eu estava a dizer Isto é um verdadeiro ponto de adrenalina Que está na feira de São Mateus Pela primeira vez Não é fácil conter a emoção Mas quem gosta E quem é rápido É um ponto de passagem obrigatório Na feira de São Mateus Eu aposto que quem gosta vai adorar A experiência aqui foi única Nós estamos a vibrar com isto Por isso não fique em casa Aproveite para passar pela feira de São Mateus E viver esta aventura